O senhor Eitor Chuva, o senhor tem três minutos. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, estimado povo brasileiro, senhor presidente, quero, dessa tribuna, manifestar aqui a minha saudação também especial aos meus colegas lá do Rio Grande do Sul, sindicalista Lindomar do Carmo Moraes e a doutora Eliane Dillenburg, que estão aqui representando a nossa Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. E nesse momento de debate, de discussão da reforma trabalhista, reforma política, me ater aqui à reforma previdenciária. Dizer que o relator da PEC 287 apresenta um substitutivo. O tanto diferente do que veio a PEC 287, da qual, desde o primeiro momento, ainda em dezembro do ano passado, eu dizia que votaria contra, porque ela era muito cruel, muito desumana e covarda, em especial, com as pessoas mais simples, mais humildes, que começam a trabalhar cedo, se aposentam tarde e que mais de 66% recebem salário mínimo. E agora quero dizer aqui também, de que vejo esse substitutivo que será lido amanhã, com todas as suas letras, algumas questões que nos deixam extremamente preocupados. Reconheço aqui que teve muitas mudanças, em especial para os trabalhadores do regime geral, que estão na atividade urbana, contribuindo para o INSS. Agora, se formos olhar em especial para os rurais, daqueles homens e mulheres que têm a missão de colocar a semente à terra e produzir o pão que vai à mesa do povo brasileiro, a situação, ela está muito longe daquilo que deveria ser. E quero dizer aqui, e apelar ao relator, que precisa retomar aquela emenda que nós fizemos, porque contribuição individual, mensal ou bimensal, para quem não tem renda, quem não tem salário fixo, é algo que não tem como ser implementado na prática. E isso é excluir da condição de segurado especial milhões e milhões de brasileiros que estão na agricultura, em lugares onde não chove, onde não tem safra, logo não tem renda e não terá contribuição. E dizer que precisamos rediscutir essa questão da contribuição sobre a produção, como já existe há mais de meio século, e que se o governo insistir nisso, vai acabar perdendo dinheiro, em especial no sul do Brasil. registrar também de que manter o agricultor familiar segurado especial aos 60 anos é digno, mas aumentar a mulher de 55 para 60 anos em 10 anos, isto é injusto, até porque exigir mais 20 anos de contribuição é algo que está totalmente fora de uma realidade e do bom senso. e ainda assim dizer que... Obrigado, presidente. Para concluir, dizer que a mobilização no Rio Grande do Sul não parou. E ela vai ser retomada semana que vem com muita força, pela nossa federação, pelos nossos sindicatos, em diversos lugares do Estado, dizendo não a esse substitutivo, dizendo não a essas mudanças que estão sendo feitas aqui, até porque há uma injustiça maior, uma diferenciação do trabalho do homem e da mulher para os urbanos, mas a mulher trabalhadora rural sendo castigada, aumentando a idade em 5 anos, o que não é aceitável e não é concebível. Portanto, queria concluir aqui dizendo também que nós estamos muito atentos ao que está acontecendo com relação ao PPC, manter vinculado ao salário mínimo e a pensão por morte, então, também continuará como está posto, que é justo e que é digno. Muito obrigado.